Não, mas eu não estava fixe. Porquê é que o tempo está a demorar tanto a passar? Porquê é que as atividades que eu estou a fazer, porquê é que as decisões que eu estou a escolher, não levam a um resultado que seja mais agradável para mim? Que é um loop da depressão. O tempo a passar demora muito tempo a passar. E é muito desgastante. Tu és o gajo que eu estou a muito conforto. Eu já for estar no esterdão até mais do que uma vez, porque sabes que lá vais gostar de estar. E o resto conhece através de um ecrã. Tu voltas à Amsterdã porque já lá foste. Não porque vês através de um ecrã. Estou a perceber. Se tu começasse a sair a mais chitos, podias, ou literalizando o figurativo, ganhar o mundo. E perderam um rinho também, se calhar. A constrangir tanto a forma como as pessoas podem interagir em sociedade, como se as crianças vêm de ser uns páreas que nem sequer podes observar e com quem aprender. A não ser que sejam as tuas próprias. Então podes observar crianças. Percebes? Podes observar crianças. Mas eu estou... Agora, se tivés bigode, um pouco pesa mais, calvo, à beira de um parque... Nuance... Queres falar sobre a discussão da semana passada, é isso? Não, eu disse que não ia discutir contigo. Então porquê é que metes isso aqui? Então, fiquei já aceso. Agora esquece, já está, bro. Agora te deixo falar. Não é. É muito simples. Agora vai ficar até o final do episódio. É muito simples. Não, não. Isso é frustração entre outras coisas comigo próprio. Por não ser capaz de produzir o argumento nítido ou de perceber qual é que é o problema argumentativo. Não há nenhum. Acho que não há razão. É quando tu estás a comparar pessoas religiosas banais a fanáticos religiosos e não fanáticos com fanáticos. Está a comparar o líquido com fanáticos religiosos. É só isso. Dizer ao Miguel, ao Miguel, tu falaste dos pássaros mas tens que caracterizar a pessoa melhor. Tu queres caracterizar a pessoa melhor. Tens que mandar, tipo... Mas isso pode ficar no passado porque... Não, fica no passado. Não é isso que aqui nos traz hoje. Mas estávamos que o passado é filha da puta, mano. O passado é fudido. Tens mais medo do passado ou do futuro? Não, tens mais medo do passado ou da sombra? Ou das merdas que possas descobrir no futuro? É mais medo do futuro. É? Estou na dúvida, sinceramente. Achas que o passado tivesse a morar? Mano, acho que o passado... Tu queres estar no karma. Tu tens medo que os erros que cometeste te assombrem no futuro, é isso? Não é. Ah, bro, estou a ficar velho, mano. Mas imagina, mas por estares com esse medo então não tens mais medo do futuro? Não, mano. Não? Isso já, isso é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Que mexi gosta de dizer. É isso, bro. Mas é isso, essa é a pior de todas, bro. Isso é... Eu fiz merda. Eu tenho medo do que fiz antes, pelo que venho a seguir. Isso é um ouroboros. É, ouroboros. É uma calma que tem que ter uma... Que segura o mundo a uma própria calma. Bro, eu juro-te, desculpa. Pensava que seria tipo um orcro que se está a saber do Harry Potter. Sabe o que quer dizer que era... O Benji Price, naquele álbum que tu gostas, tem uma música chamada Ouroboros. Sim. Não sei. Se queres dar problema. Desculpa. Eu sei que tem, eu pensei que tu saberias. Porque tu mencionaste esse álbum como... Ah, sim, eu gostei muito o álbum, mas se me falares de nomes de músicas, eu sou muito mal com nomes de músicas. Certo. Mas está a ver. Já sai, Moise. Conhece essa música? Não. Pronto, é um conselho semanal. Ouvirem essa música. Mas diz, mas olha, o que eu estava a dizeres, Francisco. Eu sinto que, não sei se tu sentes. Se calhar não sentes. Nem que tu também é, mas se a podes falar, não é? Que desperdiças a tua vida. Eu ando a pensar nisso. Também eu. Ando a desperdiçar a minha vida para caralho. Andamos todos, bro. Mas sim. Andamos todos, imagina. Saíste como é? Andamos todos, pronto. Andamos todos. Então, mas conta-me em que... Eu acho que há pessoas que estão mais... Há pessoas que estão mais focadas. Mais focadas. Certamente. Mas a certas coisas... O que é que sentes que andas a desperdiçar a tua vida? Isso é uma pergunta muito pertinente que eu coloco como minha resposta. Tu só sentes que andas a desperdiçar? Não, bro. Há num... Sei lá. Tu se tu... Se tu não fizeres coisas que te estimulem, andas a desperdiçar. Se tu não tiveres, sei lá, um prazo, um objetivo, claro. Dentro de um determinado período temporal ou não? Ah, no meu tempo não passa dos seis meses. Eu não penso daqui a um ano. Vou fazer daqui a um ano. É daqui a dez anos. Ou daqui a fazer a minha reforma. Exatamente. E então o que é que é para ti desperdiçar? Qual é o recurso que estás a desperdiçar? Diz-se que a tua vida. A tua vida mete-se em quê? Eu ia dizer tempo, mas... É, tempo. Estamos... É isto. Está a passar. Não sei, meu. Se calhar... Mas há tempo que passa mais rápido do que mais devagar. Sim, só andares rápido. Em termos de física, sim. Mas tu tens essa sensação ou não? Tenho. Tenho. Não sei, meu. É engraçado porque... Imagina, tu que estás a fazer uma coisa. Tipo, seja ela qual for. Chega um ponto que eu aborresse-me. Depois volta... Tipo, a... E quando dizes... Mas é importante aí definir-me o tempo. Eu vou... Desculpa se achar-te com o tempo. Mas até tem muito a ver com o que vamos falar a seguir. O tempo é o tempo no teu dia? Ou é o tempo nesses seis meses? Se tu dizesse... Estás a fazer uma cena. Certo, eu estou a fazer uma cena. Mas eu estou a fazer uma cena às seis da tarde e canso-me às oito. Ou eu estou a fazer uma cena em junho e julho e canso-me em agosto? Então. Mesmo quando eu faço agora uma coisa que eu gosto, o tempo demora tanto como se eu tivesse a trabalhar. Ok. Faz sentido? Faz. Pronto. Sentes que tudo demora muito tempo? Tudo passa o tempo... Ah, demora tudo tempo para caralho. Os dias são bem longos. Isto agora que eu vou dizer é para ser tomado com uma pitada de sal. Isso é um... E pimenta preta pode ser? Pode, pode, pode. É para perceberem que o sabor é diferente. Isso é potencialmente depressão. Não é nada depressão, mano. Eu disse potencialmente... E na visão que eu ouviu Mata Fix? Acho que eu estou deprimido. Não. Eu não acho que estejas. Não, eu não acho que estejas. Eu não acho que estejas. Não é isso que eu estou a dizer. Estou aloquecido. Se passas muito tempo nesse estado de ânimo, é potencialmente uma depressão. Percebe o que eu quero dizer? Sim, certo. Mas eu disse com uma pitada de sal. Eu disse isto na brincadeira. Porque pode haver aqui pessoas que me levam... Estou a brincar. Não sei. Eu neste momento estou na fase do aborrecimento. Sou aborrecido. Eu entendo. O tédio. O tédio também é uma coisa... O tédio é uma coisa fantástica também para... Acho que o nervo tem uma barra a dizer que vai morrer de tédio. Da forma como... Acho que sim, não é uma música que me interessa. Não estou a ver. Mas o tédio é algo que aparentemente é muito interessante para a criatividade. É do tédio também que nascem alguns raciocínios criativos. Eu acho que para mim é mais estimulação. Estímulos. E no tédio eu não encontro estímulos. Mas a grande questão é... Tu tens que olhar para o tédio no geral da tua vida. Ah, está bem. Sim. Tu passas uns meses em tédio. Certo? Mais ou menos. Passas um determinado período em tédio, seja ele qual for. E isso depois permite-te ter um fulgor diferente. Certo? Quando estás animado. Imagina. Falamos disto na ciência. Olha, eu vou dar um caso de uma pessoa que conheço que é... Que é das pessoas mais brilhantes. Só não digo o nome dessa pessoa, que é facilmente googleável. Porque é... Mas o que é que é que é? Não, não, não. Pá, porque vou partilhar detalhes de pessoas. Ah, ok. Essa pessoa conquistou algo muito importante no percurso. E depois teve assim uma fase depressiva. Teve uma fase depressiva, passou muito mal e a fase continuou. Mas depois ele já não estava deprimido. Estava, era aborrecido. Não tinha nada para fazer. Começou a jogar muito GTA Online. A cura. A cura. Para todos os malos. A partir do GTA Online, essa pessoa... As ideias que teve ali... Essa pessoa... Desculpa. A partir do tédio que ele levou ao GTA Online... Porque ele não jogava nada... Faltou essa clarificação. Ele não jogava nada. Ok? Como não tinha nada para fazer... Começou a jogar GTA Online. E a partir do mundo que conheceu... As ideias que teve ao jogar GTA Online... Regressou... À vida profissional. Mas estamos a falar, atenção, para ir de 4 anos. A jogar GTA Online só? Não, 4 anos entre o momento em que termina... Em que sai do... Eu não sei se foi 4, já não sei... Mas foram alguns anos. Sai, sai do mundo profissional... E regressa ao mundo profissional. E o tédio que o levou ali... Permitiu-lhe ver o mundo do outro... Experimentar qualquer coisa no mundo. Ganhar uma perspectiva sobre o mundo. Começar uma atividade nova que a estimula. Percebes? Para desenvolver ideias num campo completamente diferente dos videojogos ou de o que é que seja. Ou de... De qualquer empreendimento criminal. Eu fui aqui muito vago. O que a pessoa faz não tem nada a ver. É googleável, mas... Ainda por cima, alguém que está há 4 anos sem trabalhar... Hum... Por que será? É googleável, mas não tem mugshot. Qual foi a razão do tédio? Boas heranças. Pá, se calhar... Se calhar falta isso. Se calhar falta isso. E eu digo isto porque também há investigação científica sobre isso. Só isso. Mas continua. Pois mano, não sei. Mas eu gostava que explorasses a questão do investimento de tempo. Se é no dia-a-dia, se é a longo prazo. Docentes que começas atividades novas com frequência e que delas desistes. Se é, começas uma tarefa no teu dia-a-dia e desistes dela. Mas uma tarefa que depois possa ter continuidade. Não, eu acho que não desiste as coisas. As pessoas... Tipo, há pessoas que dizem isso. Pessoas próximas de mim, eu acho que desiste das coisas. Eu acho que tendo em conta... Pá, eu acho que as coisas... Eu termino as coisas quando tenho que as terminar. Parece que você é desistir, não é? Mas eu acho que desistir é tu traças um objetivo e desistires a meio, não é? Se eu atingi o objetivo que estipulei, mesmo que seja um objetivo mínimo, é o meu objetivo. Mas também é... Quando tu entras em algumas coisas sem objetivo e depois desistes. Talvez porque não tenhas estabelecido um objetivo. Vou botar um exemplo. Se calhar a cena maior que me possibilitou fazer várias coisas foi a cena do Bicastro, da página. Sim. O meu objetivo era chegar aos 10 mil. Segui a dois. Tipo, é um objetivo que eu tinha. Se eu chegar aos 10 mil, pá, se eu agora quiser parar com aquilo, não desisti. Certo. Tive 5 anos. Mas nisso estabeleceste um novo objetivo. As pessoas podem ter essa percepção noutras... Imagina, se eu amanhã pegar a página e nunca mais pôr lá nada. E parou de fazer, desiste. Não, tipo, já fiz o que eu queria fazer. Não tenho mais, quero... Quero deixar de fazer isso. Você desfizeste-te? Não. Sendo os possíveis. Sim. Ok. Tipo, é uma coisa com o... Sei lá. Então nisso não sentes... Com este podcast, outra pessoa, olha, pá, vamos terminar o podcast, estás a ver? Sim. Não, são 140 episódios. Você está a desistir. Não é desistir. Eu acho que não é desistir. É tipo... Não cheguei... Ok, os objetivos não foram cumpridos. Para mim. Sim. Mas não é tu, sei lá, não é bem desistir. É tipo, tu... Acho que é importante saber parar com as coisas. Ou saber deixar as coisas irem. Está mesmo coanas este episódio, não está? Estou a rebró. Estou, eu estou a rebró. Está mesmo coanas, mano. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Mas... Mas este é o episódio das férias que eu vou estar agora, quando vocês darem a ouvir isto, vou estar no Algarve. Esses são pensamentos. O pessoal vai estar uma semana a pensar, aí o cacho está mesmo de é pré... E o cacho está, está mesmo de é pré... A cheirar a coca do... Pré na... Está mesmo de é pré na casa do banho. Agarrado a maçanito. Não sei, olha, falar de férias, dar as férias... Mano, é triste. É tipo, isso tu pensaste bem, mano. Eu estou motivado porque vou de férias uma semana para chegar... Para outra vez. Não, não é isso. Esta semana está a demorar um mês para as férias demorarem um dia. Mano... É o mesmo tempo que... É a sensação de tempo, não é? É diferente, não é? Porra, boy. Olha, aquilo que se falava há pouco. Esta semana, um mês. Neste momento estamos em maio. Eu passar para junho, vá. Eu percebo-te, mas tu pensaste bem, é... Mano, tu estás motivado por uma coisa que dura isto e depois voltas... Pobre. Para a minha merda. Pobre, porque gastaste dinheiro. Fizeste tudo. Nem toda a gente volta pobre, não é? Sim, mas eu falo por mim. Certo, certo, certo. Tipo, vou gastar dinheiro e não volto pobre, mas vou gastar lá dinheiro que me custa a ganhar. Para depois ir para uma merda que eu não gosto, ganhar dinheiro. Para poder dar uma semana para o ano. Para depois ir mais uma semana para qualquer lado. Para o ano. Não é tipo daqui a dois meses. É para o ano, bro. É deprimente. Pensaste, tipo, nisso. Depois, tipo, tu não queres fazer nada. E depois dizem que tu não fazes nada. Que és vagabundo. Mas também se não fizeres nada, és o quê? Era esta a conversa que eu queria, até quando sugeri, falámos de férias a semana passada. Mas compreendo. Ah, tu querias falar da parte económica das férias. Não, não. A parte económica. Esta ideia de férias. Estás a trabalhar, estás a fazer algo de que não gostas para a generalidade das pessoas. Para ganhar dinheiro. Estás a vender o teu tempo, o teu esforço, a tua concentração. Estás a vendê-lo, que não o vais recuperar, o tempo que é desperdiçado ou não, para depois aproveitares um tempo muito mais curto e que parece muito mais rápido do que é. Exatamente com aquilo que estavas a dizer. Uma semana que se evapora, mas é uma semana na mesma. E depois imagina-te que isso causa, se tu pensares bem, pode causar a ansiedade mesmo que tu me deixes conta. Que é, eu vou ter uma semana, vou estar com os meus amigos e tenho que me divertir. Mas depois tenho vontade. A pressão de divertir, isto pode ser. É isso? Não, é as duas coisas. Eu estou dizendo algo legal. É esta semana, porque é esta semana, porque é esta semana, e por ser esta semana. E depois é, mas eu tenho que voltar. E eu tenho que voltar. E eu tenho que voltar. Há várias questões. Eu rimo disso, mas até estava a rir-me de um pensamento macabro meu. Porque, macabro não. Não é macabro. Porque não é... Não é... Vamos ficar presos na casa durante um mês. Não, não, não. Não é... Festa durante um mês e fazemos todos que o caralho. O adjetivo é um pensamento sinistro. Não é macabro. Matar toda a gente na casa, pronto. O que é? Eu senti... Eu já senti... Não sei se alguma vez foste para férias com um grupo de amigos e senti isto tinhas de divertir. Eu nunca. Quando eu estou com os meus amigos... Eu sinto isso várias vezes. Sinto-te isso várias vezes. Em algumas ofensões... Já foi achado isso. Já tinha dito isso. Tipo, sem jogo. Vamos imaginar que há uma festa grande. Estás a ver? Sim. Um dia grande. Eu sinto, mano, que tenho que me divertir. E eu odeio, tipo, essa cena de estar a sair por sair e estar a sair num dia e tenho que naquele dia... Mas eu nunca te vi a forçar uma diversão. Quando vai quando quer. Porque tu vês-me lá. Tu me vês no processo de ir para lá. Certo. Tu me estás a olhar para mim. Mas isso não é lá no... Eu pensei que estavas a falar de estar no momento. Pronto, porque esses são os momentos em que o teu tempo vale a pena. Portanto, tu estás a viver no momento. Tu, neste contexto, só esperas estar a viver no momento. Não estás a pensar no passado. Não estás a pensar no futuro. Por isso é que até te deslocas no espaço para aproveitar o tempo de forma diferente. Pro-philosophy. Mas sabes quando é que eu senti isso que estás a falar? Pressão para me divertir. O Bessa estava lá, mas talvez não saiba. Quando o ano passado fomos para o Algarve, tu não pudeste ir. E eu estava num episódio depressivo muito profundo. E eu senti a pressão para me divertir. Porquê é que eu não me divirto? Mas já pensaste que não tens que te divertir? Não tens. Mas não é que porquê é que o tempo está... Não, não, não. Mas quando eu falo aqui de diversão, tu estás a pensar em diversão tipo uma criança aos saltos? Não. Não, estás só fixe. Não, mas eu não estava fixe. Porquê é que o tempo está a demorar tanto a passar? Porquê é que as atividades que eu estou a fazer, porquê é que as decisões que eu estou a escolher, não levam a um resultado que seja mais agradável para mim? Que é um loop da depressão. Tempo a passar muito... demora muito tempo a passar. E é muito desgastante. Já ouviste pessoas a dizer com depressão que estão muito cansadas? Já. É muito comum porque é muito desgastante. Não tens energia. Não sentes. Mas é normal, isso é compreensível. Passam muito tempo... Gastam uma energia que pode não ser física, mas é tipo mental. Estão sempre tipo... Sim, sim. Triste. 100%. 100%. Se não tem para sentir merda. Há todos os mecanismos... Mano, o teu cérebro é fudido. É, é. Mano, eu acho que o nosso cérebro é... O teu e o teu. O meu. O nosso. O nosso. Não estou a falar do nosso. O nosso. Até para o meu amigo epitecnológico. Vou colocar coisas em cima também. Essa é fudida. Eu acho que o cérebro, mano, tipo é... Mano... Nós ainda não entendemos... É quem nos quer pior. É quem nos quer pior. E também às vezes melhor, mas é quem nos fode. Em tudo. Está tudo na nossa cabeça, mano. Tipo, eu consigo fazer isto, não consigo. Não as veias? Claro. Eu acho isso, mano. E cada vez acho mais essa merda, mano. Infelizmente. Isto tudo para dizer, pessoal, que vamos de férias para a semana e que não vai haver episódio. Por isso é que isto está mesmo depressivo. Peço desculpa. Não, eu vou pedir desculpa aos dois. Se quiserem começar, não podemos começar. O quê? Está ótimo. Mas, pá. Achas que tens pedido desculpa às pessoas que ouviram? Eu acho que é uma conversa que as pessoas... Nas quais muitas vezes refusão. Se não, olha, é porque não interessa como começa. E é desinteressante quando acaba. Uma conversa que ia correr bem... Acaba no agarro. Chegar até ao final dos tempos. Ou no agarro. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. Castro. À minha esquerda. Castro. Mas pronto. Estou tudo bem. Feires de Edal Castro, é Castro. É que eu sou um precoce no nome. Então... No Miss Precoce. No Miss Precoce. Esta doce voz que houve. É do... Condutor responsável. É do nosso chover, por favor. Como assim, condutor responsável? Hã? Então, é o condutor que nos vai levar até o agarro. Exato. Exato. É a diferença entre um bom e o... Não, eu percebo que o condutor perdi-me no responsável. A diferença entre um bom e o mau condutor é que o mau condutor faz com que a viagem demore muito tempo. Olha, falei aqui no episódio do Patreon para aí há cinco semanas sobre aquela viagem de duas horas detrás do Monte de Porto. Com a minha colega, que por ela conduzir mal durou muito tempo. Não é mesmo? Certo. Porque foi uma viagem... Já, percebo. Não é claro, depois de fazer um... Mesmo menos a fazer prancha. É o Castro faz todos os dias agora, adoro. O Castro está mesmo na pranchinha. Como é que é? Mas vai haver workout nas férias? Ei, mano, eu ainda não estou gym bro, mas... Não precisa ser gym bro. Parece que estava a falar em mexer. Eu não vou parar. Não vou treinar a sério. Não, se calhar há umas flexvenzitas. É isso. Olha, uma corridazinha não é logo no primeiro dia, nem no segundo. É no terceiro, uma corridazinha para recuperar. Mas, por exemplo, eu não acho num... Por exemplo, o ginásio. Sim. O ginásio... Dizem que faz bem. Eu estou igual. Estás igual? Não, não fisicamente. Não, fisicamente não estou igual. Mentalmente. Longe disso. Mas acaba-se que estou igual. Dizem que vais para lá, tipo, ficas... Não. Não passo contigo todos os dias, mas tenho aqui conversas por vezes... Eu não me atreveria a dizer profundas, mas tenho conversas diversas contigo. Sinto diferente. Mas pode ser uma perceção que eu tenho um enviesamento positivo, grande, relativamente a começar a ter uma prática de exercício físico. Eu estou com uma... Eu falo para mim, mas você também pode falar. Claro, eu estou muito mais saudável. Já estive com a melhor forma quando jogava futebol e era mais novo e treinava cinco dias por semana e pronto. E como não me tinha desleixado, não tenho a questão de tentar recuperar ali o tempo perdido, não é? O tempo que me desleixei neste caso começou bem. Passaram rápido estudo. Ah, esse passou bem rápido. Mas... Não sei, tipo, num confiança, tenho a mesma confiança num... Bom, mas também estás... A coisa que estás à procura de... Também a coisa que estás a... Se calhar acho que é a coisa que mais demora a tu ter. A ter impacto em ti. Acho. Acho que imagina, não vais para o ginásio e começas a ter essas sensações... Tipo, isso que tu estás... Essas mudanças na tua mente... Ah, mas a brincadeira... Com quatro meses. Sim, mas são quatro meses a ir cinco vezes por semana. Sim, bro, mas são mudanças que tu... Mas são mudanças... Ah, se nota... Não, nota-se fisicamente. Ah, mas o mental demora mais, até porque o Castro estava a dizer bem que o cérebro é complicado. Acho que demora ainda mais do que isso. E nem é... Se calhar não é isso. Acho que demora mais para umas pessoas, demora para... Vamos... Podemos ver aqui um padrão que eu acho que é fácil já notar no mental do Castro. Quando é que foi a última vez que ele fez algo, sobre as desistências ou não, de que falávamos para aí a meia hora, em que o Castro fez algo e se dedicou duas horas ou uma hora e meia, justo dizer, por dia no ginásio? Durante cinco dias, por semana, quatro meses. Mas eu não acho que tenha sido o ginásio. Com sofrimento nessa atividade. Hã? Isso não acho que tenha sido o ginásio. E há com sofrimento nessa atividade. Exatamente. Porque eu não vou para lá com os solos. Bom, não, bom, não. Mas houve alguma coisa que fizeram sem ser ir ao trabalho. Não, nada, nada. Mas é porque aí existe aquela obrigação toda. Não, mas imagina, mas eu acho que ele a meio, e isso aconteceu comigo, acho que ele a meio ganhou o gosto. Eu não estou a dizer que ganhou o gosto ou não. Mas muda um bocado esta tarda. Não estou a dizer nada assim. Porque imagina, já vou para lá e custa, mas já não custa, estás a ver? Estás a perceber o que quero dizer? Se tu não, porque tu fazes exercício há anos, a ti custa. A mim? Ah, o quê? O que é que te custa? Imagina, antes eu ia e odiava. Eu sabia que, tipo, estava lá, puta que parece-te a merda, estou fartar aqui. A questão é... Agora não, adoro. Antes de vocês embarcarem nesta bonita jornada, falávamos uma vez sobre a prática de exercício físico. E eu disse, quando não te apetece, vai na mesma. Disciplina. Ah, sim, sim, óbvio. Toda a gente, quer dizer, toda a gente, uma generalização grossa, não é? Mas toda a gente tem dias maus na prática de exercício físico. Dias em que custa, em que custa ir para lá, em que custa estar, em que custa sair, dependendo da modalidade. Aliás, eu comentei isso com a Catarina Augusto aqui, não é? Que para a maior parte das pessoas, pelo visto, para a Catarina não, um grande beijinho a uma pessoa sobredotada, aquilo custa. Mas custa. Dói no corpo, é frustrante mentalmente, é muito frustrante mentalmente. Dói nas articulações, dói nos músculos, os resultados demoram muito tempo a chegar, os treinos sucessivos a falhar, a falhar, a falhar, até ter um incremento muito pequenino, de um quilo, meio quilo. E as pessoas continuam a fazê-lo. Qualquer modalidade tem, e que modalidade de exercício físico. O ginásio até, o ginásio no sentido tradicional, como vocês vão, até das que mais protegidas está para isso. É um bom modelo para a geralidade da população. Baixo risco de lesão, não precisa de supervisão, isola, tudo bem. Mas isso aborrece? O que é que aborrece? A mim também aborrece, eu também não gosto de nada. Tu vais ao ginásio, estamos a ir ao ginásio há 4 meses, não sentes progressão do início, nem que seja na quantidade de peso que pegas. Sim, certo. Lá está, imagina que continuavas a chegar ao ginásio, pegavas no mesmo peso que pegavas há 4 meses, a mesma vez, da mesma forma. Mas ele está a falar de uma pessoa, mas ele está a falar da Catarina, que é uma pessoa que está sempre no limite. Ele não está a falar, ele deu um exemplo, está a generalizar. Ele deu um exemplo, porque a Catarina é uma exceção. Mas é isso. Na minha ótica. Na minha ótica e na ótica dos memes. Os memes de alterafelismo são muito bonitos. Não, eu desmotivava. Mas se tu não tiver excesso de progressão... Mas lá está, entra a parte de ser meio obstinado para algumas coisas, que é ir verificar o porquê daquilo que eu estou a fazer não estar a dar resultados. Porque é assim, se tu estás a fazer uma coisa e se não estás a ver resultados é porque estás a fazer isso mal. Certo? Certo. Tu vais ter sempre... É mentira o que eu estou a dizer? Concordo. Se tu és uma pessoa que não tens músculo, se tu és uma pessoa que tens gordura, se tu estás a ir 5 dias por semana, ou 2, 2, 1, ou estás lá parado, a mexer no telemóvel... Há pessoas que podem ir... Ou estás a fazer errado, não é? Certo, mas há pessoas que podem ter uma propensão genética completamente diferente. A partir de alguma coisa muda-te, se calhar tens é que fazer o teste certo, se calhar não é o teste do espelho. E há o teste do espelho é fudido porque leva aquela luzinha em cima e então pensas sempre que estás... Estás a ver? E não estás? Estás mesmo guindo da chabota? Não estás, não. E há o oposto. Há o oposto. Há o oposto, mano. Muitas pessoas olham e não gostam nunca do que vêem. Isso é um problema... Certo? Little brain. Little brain. Acá, tu... É normal. Sim, é normal. É normal. Mas é little brain. Não é little brain. Mas sim, é big brain. Não é little brain, não é ser meu pequeno cérebro. Ah, então tens que explicar essa referência. Não é little brain. É o do Will Dickey. Não. Sim. Sim. É o cérebro. É o cérebro que aparece no vídeo. Não é little brain. Não é little brain. Já não sei. Acho que era. Mas pronto. A personagem que entra ali, que é o cérebro do Will Dickey. Sim, eu não disse little brain numa de dizer que são pessoas que têm... Mas foi isso que pareceu, tipo pessoas burrinhas ou o que fosse... Ah, excuse, excuse. Não, não, não. O Castro estava a referir-se a um personagem de videoclipes do Will Dickey, que é um trocadilho qualquer com brain, que o Castro diz que é little brain, mas eu tenho ideia, não será. Que lhe coloca pensamentos mais ou menos intrusivos, fantasiosos, ansiosos, inseguros na cabeça. Mas olha, vou dizer isto. E isso que podemos dizer que também é um personagem que tu adotaste para a ilustração. No ginásio, porque eu estou de fones e estou a sofrer, eu penso. Muitas vezes nem estou a ouvir a música, estou só com os fones. Sim. E é quando estou a pensar, que é para não me doer, que eu penso estas coisas. Sinto. Estás a ver? Para me extrair da dor. É. Porque dói, não é? Então estou a pensar nestas coisas, não é pior. Então depois eu... Mano, imagina, estou a fazer uma... Por exemplo, jacuzzi, o tempo no jacuzzi passa rápido, no início. Agora passa tipo tão devagar como... Como se eu tivesse... Para ser o contexto já. Mas isso, já estás habituado ao jacuzzi. Já perdeu aquele encanto de aí estou num jacuzzi. Isso já não é... E se tu estás a associar mal as coisas? Tu antes... Antes tu ias ao jacuzzi, quando? Quantas vezes? Num ano? Se calhar não ias. Passaste anos. Sem te pôr num jacuzzi. Mano, isso... Hoje em dia tu pões-te no jacuzzi uma terça-feira à tarde porque te apetece. Certo. E se calhar é isso. Já perdeu. Mas também... Sim. Já não... Já não... As pessoas do jacuzzi também... Tens que ir menos vezes ao jacuzzi. É que o jacuzzi... É que o castro vai também... Está ali uma piscina... Está lá pessoal... Está o que ele gosta. Ele quer ir à hidroginástica agora. Está bem. Mas imagina... Não é do maior relaxamento... As vezes os crianças de jacuzzi na vida não foram no jacuzzi de ginásio. Ele juntou uma piscina... Quando eu lá fui... Fui lá convosco. Depois estive lá na piscina em jacuzzi. Está uma maula de crianças. E esse é um bocado que... É que isso é... Eu não fui. E eu estava a fazer... E eu estava a fazer... Dois minutos de banho turco... Dois minutos de jacuzzi... Dois minutos de sábado... Porque eu não tenho paciência nenhuma com nenhuma dessas coisas. Eu estava a fazer tipo... Certamente deixas a 10... Água gelada... 10... Pois, pois... Mas eu com zero paciência... Olha, vou fazer aqui um... Uma javardeira. Lá, estão a fazer... E estão para aí na quarta ronda... Começam a entrar putos... E eu aí... Começam a fazer um bom barulho... E bem... E depois estava lá... Estava lá o gajo... Obviamente só estive lá para passar para aí 3 minutos... 3 minutos de eles chegarem, não é? Estava sentado no jacuzzi e fui à sauna... E eu bem... Da próxima a sauna... O vidro da sauna... O vidro da sauna é transparente... E o banho turco também... As crianças todas ali... Não, o banho turco é baço... É... Mas é, bro... Eu acho que... Aconselho toda a gente a fazer... Mas... Só porque se quiserem... Pronto... Porque não me vai fazer nada... Posso fazer uma mudança radical desse modo... Se calhar não... Mas com uma ligação... Achas que... O tempo que estás agora em... Vestir no ginásio... Te vai permitir... Ser um reformado feliz? Se calhar vai continuar... Eu sei que tu não vês além de 6 meses... Mas se tiveres agora que ponderar... Se calhar é isso que ele vai fazer com a reforma dele... Virar bodybuilder sénio... Se me trouxer melhor qualidade de vida... Pode trazer... Não, atenção... Claro que traz, não é? Porque... Bro, andas a comer melhor por causa do ginásio... Sim, meu... Estava... Estou magro... Estou mais magro... Não é? Estou me achando melhor... Salto mais alto... Acho eu... Só salto... Não, não sei... Não, não sei... Não, não sei... Mas quero que... Mas repara... Mas eu disse mais feliz... Exato... Não é mais saudável? Sim... Será que o tempo que está a investir... Não vamos começar a inverter argumentos outra vez... Mas a saúde dele não entra... Isso é fudido... Mas a saúde dele não entra na felicidade? Hã? A saúde dele não entra na felicidade? Possivelmente sim... Porque agora o que estamos a ver é o risco de calcular... Pai, imagina... Tu fumas... Ah, tu também... Sério? Mas agora não vamos pôr as coisas em mim... Tu fumas... Sabe, tu vai fumar... Sabe... Se eu te disser assim... Luís Bernardo... Aos 90... Tu vais morrer aos 93... Aos 90... Aos 93 vais morrer... Aos 90 anos... Vais ter uma vida plena... Plena... Até por... Tudo... Aos 90 anos vais ter que fazer um corte na garganta... Para pôr-se uma merda... Mas os meus últimos 3 anos vão ser horríveis... É isso? Não, não... Não vão ser horríveis... Vais a falar como um robocop... E depois tipo... Aos 6 meses vai-te doer um bocado... E depois vais falecer... Ok... Certo... Mas aqui ninguém te diz nada... Tu tens que lidar com o desconhecido... Pois... É que tu estás-me a dizer... E eu vou-te dizer... E ah, foda-se... Realmente... Posso viver até aos 90 anos a fumar... Não tenho problema nenhum... Posso fumar à vontade... 90 anos... Claramente... Está fixe, bro... 3 anos... Está muito do teu horizonte de visão... Esse tipo de investimento... Vamos... Então... Proponho... Mas recusem... Se quiserem... Recusa tu, Castro... Que vais ser... Que o meu comparsa... Neste exercício... Vamos ir para esse caminho... Não... Sim... E vamos... Mas vamos agora... Fazer a engenharia inversa... Quando tu chegares à idade da reforma... 84 na altura... Mas se calhar tu reformas tantos... Certo? Vamos imaginar que tu... Trabalhas durante a tua vida... Para chegar à idade da reforma... É... Esse percurso normal... É assim que te imaginas... Certo? O teu objetivo... Passará por aí... Não faz a mínima ideia... Não faz a mínima ideia... Ok... Mas então imaginas-te que... Trabalharás... A receber salário do outro bem... Pelo... Pela forma como eu estou assim... Ou receber... Voltar a receber o outro trabalho... Ou receber o salário do outro bem... Mas eventualmente a receber o teu próprio salário... Mas chegas a um momento em que deixas de... De... Trabalhar... Depois... Poder... Exato... Poderíamos discutir aqui... O que é que é trabalhar... Certo? Certo... Como é que tu queres que seja a tua vida? Pós deixar de trabalhar? Sim... Na sua idade da reforma... Mas se quiseres pôr aqui tiques na reforma... Toma... Porque é a tua reforma... Portanto... Como é que eu gostava de viver a minha reforma? Muito honestamente a forma como eu estou... Mano sei lá... A forma como eu vivo agora sem trabalhar... Achava que era perfeito... Não ter que trabalhar e viver a vida que eu vivo... Não é? Ok... Porque imagina... Eu nunca vou ter dinheiro suficiente... Para viver uma vida que não estou a viver agora... Mas a vida que tu vives agora... Vai ser condicionada... Isto é só música do Paulo Gonzo... A vida que tu vives agora... É condicionada pelo trabalho... Não é isso que eu quero dizer... Isso também... Mas... Mas é condicionada por vários fatores que estão muito longe do teu controle... Outros que estão mais ou menos... Por exemplo, formar família ou não... Atividades que desenvolvas ou etc... Sei lá... Investimentos... Algo prolongado ao longo da vida... Pode até ser o teu trabalho... Mas há outras que tu não controlas... A vida que tu vives agora... Também é caracterizada pelos espaços onde estás... Certo? A casa... Como é que é a casa... Eu posso te dar o meu exemplo... Quem é que vive contigo se alguém é na casa... Certo... Onde é que vives mais ou menos... Ok... Numa terra com estas características de Gondomar... Sim, tudo bem... Ser em Gondomar... Talvez seja difícil... Mas isso já não controlas... Diz-me dessa... Uma das... Uma das coisas... Uma das formas que eu não me importava de viver a minha reforma... Chegar a uma certa idade... E simplesmente ir para lá... E não ter que me preocupar com mais nada... Era para uma zona... Muito perto da praia... De preferência... Uma... Uma zona pequena... Não uma grande cidade... Sossegada... Calma... Sem grande problema... Ficar lá... Comer peixe... Ir à praia todos os dias... Até ao fim dos meus dias... Isso é bonito... Isso é bonito... Eu gostava disso... Gostava disso... Se calhar... Se calhar... Se calhar... Podia morrer de tédio... Não sei... Eu quero acreditar que conseguia fazer isso... Mas... Ou que conseguiria viver assim... Tinha que ser uma idade avançada... Tinha essa merda de pescador que eu nunca percebi... De facto... Calma... Estás a falar como se eu fosse pescar... Eu nunca fui pescar na vida... Não, não... Mas tem essa merda de pescador... Ele gosta do cheiro a peixe e... Até gostas... É verdade, mano... Não gosto de cheiro a peixe... Gostas... Gostas... Sempre vamos à praia... Quero ir para todo o farol... Não sei porquê... Sempre que há uma cena com um farol... Eu quero ir ao farol... E tudo bem... Não, mas é a tua cena... Eu respeito... Está sempre por uma vista interessante... É uma caminhada engraçada... Sou mais faroleiro do que pescador... Não, tu és faroleiro... És muito faroleiro... Sim, sim... Olha, se calhar está aí a tua reforma... Faroleiro sou... Sem dúvida alguma... Mas eu acho que faz todo o sentido... Gosto de ir até aos faróis... Cara... És tu e muita gente... E muita gente, sim... Só estou a dizer que... Também certamente há pescadores para caramba... Algum dia ele deve estar... As pessoas que nos ouvem a ter uma... Saber que o Bess é... Passa algo a ver alguma menina... Algum menino... Que goste de andar a beber um farol... Às 11 de farol... Mas só o faroleiro pode ser... És um gajo faroleiro... És um gajo faroleiro... Como é que eu gostava de passar... Não tenho... Não sei depois... Também quero que me digas... Como é que tu gostavas... Eu não tenho... Uma... Chega agora era... Não consigo... Eu não consigo ver... Um estilo de vida... Um estilo de vida... Ok... Que queira... Que queira levar... Que não vai ser igual ao que leva a dia... Ok... Não que eu goste deste estilo de vida... Mas tu não consegues... Ver um... Mas... Neste momento... Há uma coisa... Mais ou menos... E tu falavas aqui... Sobre a dependência dos teus... De seres dependente dos teus pais... Certo... Ponto... Coisa que a partir de uma reforma... Não tens hipótese de ser... Porquê? Hã? Está a ensinar o que é tu? Que os teus pais morrem antes de ti... Não acredito... Pronto... Isso já é diferente... Mas estamos a falar... Estamos a falar de um cenário clássico... E depois discordes o teu próprio... Certo... Dificilmente... É muito raro... Alguém chegar à idade da reforma... E ter os pais vivos... Ok... Portanto... Tu imaginas... E tu também... Bessa... Porque o teu... O teu cenário é claramente... Autónomo... Não é? Tu vives lá... Vais comer o peixinho... Vais à praia todos os dias... Imagino que não faças isso... Uma mulher cota comigo... Também... Não, não, não... Mas o que eu estou a dizer... Isso também é importante... Não vou ter filhos... Porquê que eu ia pensar neles? Certo... Não vais ter filhos? Não... Não vais ter filhos... Mas imagina... Podes... Podes... Olha... Podes viver... Num lar de idosos... Por exemplo... Onde isso... Seja proporcionado... Não curtia... Pronto... E aquele cheiro a fralda... Foda-se... Eu percebo-te... Todos os dias... Que ir à casa de banho... Tens de tocar a campainha... Então eu vou aqui assumir... Eu vou aqui assumir... Que o teu... Que a tua ideia de reforma... Não vai para aquilo que... Para muita gente... É... Uma parte marcante do final da vida... Que é a senescência... Que é tu começares a perder as tuas faculdades... Ah, já... Provavelmente estou fodido nessa altura... Pronto... Sim... Ok... E pretendes... É daí que vem um filho... Que ajuda... Põe... Tá, exato... Não, desculpa... Não, perda lá... Andei a limpar o coelho... Mas é o nosso... É a nossa função filial... Só que isso está agora... Está a ser muito mais prolongado... Só que essas são conversas para outras nupcias... Tu estás... Ligado... A alguém de forma dependente... Não... Não estás a imaginar isso... Estás a imaginar no início da reforma... Sim... Estás a imaginar no início da reforma... Portanto, ainda tens energia... Para fazer essas coisas... Sim... Não, não, não... E para fazer outras... Porque se faz essas, fazes outras... Pescar, ir à praia... Pescar, já pesca... Não, na reforma... Vou ter mais do que o teu... Me foda-se... Mano, é de cena dele... Bruno, eu juro... É um Alan Boy mesmo... Este gaj... 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 Ah, ele é Alan Boy... Ele queres ter... Ele pode ir viver para a ilha do Farol... Ali em Olhão... Tens um Farol... Tens um Farol... Tens um Farol... Tens peixinho... Tens praia... Tens... Mano, feliz... Tens solo... Mas é... Mas sabes o que é que não tens? Ibizas... É o Farol não há a estrada... Mas também porque é que precisas de um carro... Se tens toda a tua... Ali em Olhão... Se a Bessa gosta de conduzir... Porque a Bessa quer ir a conduzir... Imagina-me... Há alguns passeios dele... De preferência não Ibizas... De preferência não Ibizas... Mas sim... Não... Tu tens... Carros... Mas eu gosto... É clichê... É clichê... Para os clichês... São clichês por algum motivo... Exato... E nesse cenário ideal... Imagina-te a puxar a cigarrada... Espero que não há uma charrada... Forte ainda... Ok... A cigarrada não... Mas e uma charrada potente... Entendam todos os dias... Ali na baranda... Como no Farol... Para o estás a brincar... É para lá ligar a luz... E o caralho... É o faroleiro... É... Abre os olhos... Foda-se... Abre os olhos... Para... Para... Para eu... Ok... Nada disto te inspirou... Para o que gostarias... Não mano... Foda-se que merda... Porque eu não pensei nada disto... Como é... Como assim... Ele está a lembrar-se agora... Ele criou agora um cenário... Quero é para ver se tu dizias... Alguma coisa... Não bro... Eu não... O que é que é que eu te digo... Sei lá... Vou para a praia... Estou na praia duas semanas... Já estou farto de praia... Ok... Depois bem... Depois bem na hortadas... Provavelmente vais arranjar aqui uma casa... Tipo em cima... Que não vais ter dinheiro para arranjar uma casa lá para baixo... Mas depois vais lá para baixo... Depois vais ter caturado turistas... Portanto percebes... Tipo... É verdade... É... Incomoda-me logo... Só de pensar... Dá-me logo... Então... Imagina... Estas coisas são bonitas como casas de férias... É... Tipo... Uma casa à beira da praia... É uma casa de férias... Tu vais... Tipo... Uma semana... Uma semana... E depois vens... Então quando... Aceitar... Quando eu propus este tópico... E tu disseste sim... Não te veio nenhuma imagem à cabeça? Hum? Não te veio nenhuma imagem à cabeça? Nem pensaste propriamente sobre isso? Sei lá... Eu sentado no sofá... A ver futebol... A merda... E a cerveja... Não... Nem isso... Todo o dia... Todos os dias... Dos 65 aos 85... Imagina... 66 aos 82... Depois há um aniversário... Vamos aplicar... Há um aniversário eu vou... Depois há uma obra... Há um Natal eu vou... 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 Depois há funerais... Depois eu começo a pensar... Esqueceram-se de mim? Ah, não... Saludado... Ok... Bro... O que eu faço é... É tudo igual... Ok... Atenção... Eu preferia estar à beira... Eu preferia estar à beira da praia... Mas é assim... Eu gosto de praia... Cada vez gosto mais de praia... Mas eu não sei se estivesse na praia todos os dias... Se eu ia gostar muito da praia... Percebo... Estás a ver? Tens muitas... Tipo... Tens muita coisa que na praia acontece... Barulho... Por exemplo... Estás a ver? Normalmente as pessoas... Sim... Anda pra... Sim... Depois... Podes viver na praia... Viver na praia de Áncora... Por todo um barbeiro meu... Que não se pode... Após aquela mania... No inverno não tem nada lá... Não... Eu já fui lá várias vezes no inverno... Não tem nada... Tipo... Não é bem só frio... Mas sim... Pois eu gosto de andar... Eu gosto de fumar o meu cigarrinho... Depois que nem fumo... Ah não... Ali não fumo em Tarno... Não fumo dentro de casa... Não sou porco... Percebes? Tipo... Não mano... Mas olha... Vila Praia de Áncora... Eu via-me mais a viver... Sei lá... No campo meu... Olha... Percebo... Mas não é no campo... Porque eu não fui muito bicho... Preferias viver em cidade... Preferias viver em arredores... Preferias viver num sítio onde tivesse que utilizar... Num acampamento... A tua carta de condução tirada em Fevereiro de 2014... Eu preferia viver... Até que viver num sítio... Preferia viver num sítio com boa internet... Porque o campo se calhar vai logo de pisa... Vai logo de cona... O que é? Quando tu te reformares não... Ah sim... Quando me reformares não... Já pois... Pronto... Ou podes escolher um sítio que seja campo e que tenha boa internet... No sítio alto... Também já usado... No sítio alto... No sítio alto para teres vista... Porque há sítios altos que não têm vista... Podes ter uma montanha e podes ter... Outra montanha ainda maior... Não... Num sítio alto com vista... Ou podes ter uma floresta e não vês nada... Num sítio alto com vista... Viver num sítio... Ok... Tipo no Monte Crasto... Mas queres ver sítio alto? No topo do Monte Crasto... Ok... Sítio alto... Mas se não é campo... Mas gostavas de viver no topo do Monte Crasto... Como? O... Querias ter um café? O gajo toda a gente sabia que morava no Monte Crasto... O gajo toda... O maluquinho que vivia no Monte Crasto... Que tinha arranjado lá uma falha qualquer... No PDM... No plano de diretório municipal de Gondomar... E arranjou lá um metro... Um empreendimento residencial... Construiu a sua casa e ficou lá no Monte Crasto... Mas estamos a falar do topo... Porque achas que só o topo é que tem vista... Tem uma igreja sim... Sim... Mas tem... O resto... Quer dizer... Se calhar tem... É arvoreado... É arvoreado... É... Não dá para parar lá... Não dá para parar lá uma habitação... Senão fica a favela... Ok... Estás a ver? Ok... Pronto... Então... Ok... Estamos aqui... Também não eras um maluquinho que ia para lá viver sem condições higiênicas... Nenhum homens tinha internet... Já mano... Mas isso é mais ou menos a tua condição... É o mais importante... É o mais importante para ti... Ter internet claro... Claro... Se calhar sim... Se calhar... Poderia gostar de... Mas depois também lá está... Mas depois é sempre a mesma vista... Mas agora é sempre a mesma vista... E olha o que é... E tu queres... E tu queres esta vida... É por isso é que eu te estou a perguntar... Eu não quero esta vida... Mas tendo em conta... Se me deres assim... Vais ser milionário... Diferente... Vais ser milionário... A tua forma... Como é que tu te imaginarias... E tu vai partir daí... E num tetras em Marte... Ok... Poderá... Já vamos para lá... Poderá ser... Daqui a um ou dois anos... Sim... Tudo bem... Se é isso... Se é lá onde caia... Mas imagina... É... Acho que... Outro planeta já é uma... Já 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 estou a esticar a corda... É uma coisa que está muito difícil... Não existe lá nada... Não há... Tu agora não podias ir morar para Marte... Só a terra abatida lá... Sim... Se tu agora pudesses fisicamente morar em Marte... Até podíamos... Pai num país latino então... Pronto... Se tivesse que ir de um país latino... Tipo a América Latina... Da América Latina... E a Sholei... Pai um poruzito... Ok... Estás a ver... Mas vias sempre a mesma coisa na mesma... Virtualmente... Certo... Mas é uma cultura que me agrada mais... Não sei... Uma cultura quente... Pronto... Mas lá está... Olha... Tens agora o exemplo... Muitos reformados estão em Portugal... Por razões essas... Mais... Razões materiais... Porque eles estão na hora de tomar essa decisão... Não é? Alguns já planeavam muito ou não... Razões materiais... Porque... É barato... Porque tem muito dinheiro... E podem fazer o que quiserem... Exato... Porque há pessoas que podem... Viajar para o mundo todo... Não é? Mas isso era se eu tivesse essa capacidade de ir para um país... Que não fosse... Essa é uma das primeiras decisões... Que tu tomas quando constroces... Bolívia... Corteia a Bolívia... Sim... Corteia assim... Se fosse para um país latino... Colômbia... Sim... Mas não há um tipo... Buenos Aires... Não há um tipo capitais... Estás a ver... Tipo ir assim mais para um spot mais refundido... Corteia... Isso se calhar eu cortia... Porquê? Ah está mano... É uma cultura... Eu sempre gostei... De culturas latinas... América do Sul... Diga-se... Mas tu estás a falar de um sítio... Que nunca experimentei... Nunca experimentei... Tá... Mas lá está... Se eu tivesse dito... Posso ir embora... É que é... Mas eu te acredito... Tu estás a... Tu só me dizes... É uma cultura que eu sempre gostei... Mas repara que... Tendo em conta que tu não viveste... Certo... Tu diz que me descrevas o que é que é para ti a imagem daquele sítio... Mano... É boa... É sépia... Sépia... Isso é melhor definir só... Pá... Gosta música... Calor... Comida... Carne... Picanha... Comida... Acho que a astronomia é boa... Depois tipo... Fala uma língua que eu gosto... Acho que é importante... A minha língua é importante... Pá... E não sei... É a mesma coisa por exemplo... Eu nunca fui à Islândia... Nem à Noruega... Por exemplo... Sempre foram países que me... Cativaram muito interesse... Não sei porquê... Estados Unidos... Nunca me cativou... Tipo ir a Londres... Nunca me cativou... Tipo não há uma coisa tipo... Ai boa Londres... Estás a ver... Eu acho que a cidade mais... Mainstream que eu gosto que eu vou... E gosto de ir é... Já fui a Amsterdão... Estás a ver... Tipo... Eu se tivesse mil paus... Eu não ia... Mas... Eu entendo o que tu estás a dizer... Mas também há algo que... Podes importar aqui... Para o teu raciocínio... Que é... Tu és o gajo que gosta muito de conforto... Certo... Portanto... O investimento... Fazes uma viagem... Tem que ser um investimento seguro... Tem que ter conforto... E etc... Correto... Ora... Tu nunca tiveste dinheiro... Para fazer muitas viagens... E portanto... Agora... Foste a Amsterdão... Até mais do que uma vez... Porque sabes que lá vais gostar de estar... E o resto... Quê-se através de um ecrã... Certo... Tu voltas a Amsterdão... Porque já lá foste... Não porque vês através de um ecrã... Tu percebeu... Se tu começasse a sair a MyCities... Podias... Literal... Ou literalizando... O figurativo... Ganhar o mundo... E perderam um rinho também... Se calhar... Podias... Mas também podias ir só... Estou por isso a dizer... Estou por isso a dizer... Estou por isso a dizer que... Eu viajo... Para sítios que eu já fui... Sim... Quantas vezes saíste de Portugal nos últimos sete anos? Algumas, bro... Diz-me... Amsterdão... Holanda... Holanda... Alemanha... Não... Eu disse propósito de sete anos... Para estar apanhando a curva... Então... Moldávia... Também não... Também não... Também já passou... Foi há sete anos e um mês... Foi... Ou há um mês... Foi por... Só fui a... Já só fui a Amsterdão... Acho eu... Mas onde é que foste a Espanha? São Lucar... Exatamente... Tiveste literalmente a 30 metros da fronteira com Portugal... Pois... Estavas medo de nada... Entendes o que eu quero dizer? Não... Estou a perceber... E não me deixa mais depressivo isso... Mais depressivo não... Mais... Não... Mas tu não... Ó Carlos... Tu estavas perfeitamente ciente das coisas que estavas a fazer... Eu quando? Desculpa... Cada vez que tu não fostes para algum sítio... Tu sabias que não estavas... Tu não valorizaste... Não não valorizaste... Não vou... Não passo a valorizar agora... Porque eu estou a dizer... E se calhar podes refletir... Não... Porque imagina... Eu tenho aquela merda... De... Aí eu pá... Gosto bem viajar... Estás a ver? Mas... Porque é fixe dizer isso... É fixe dizer... Eu gosto de viajar... Tipo... Eu gosto de viajar... Mas se eu for... Eu não gosto de viajar... Assim tanto... Eu gosto de... Pontualmente viajar... Mas se tu fosses muito rico... E pudesses viajar sempre com um grande conforto... Aí já curti a viajar... Pesado... É por isso é que eu iniciei este ponto todo com o conforto... O teu conforto está presente em... A tua necessidade de conforto está presente em quase todas as vertências... Temos que viajar sem isto... Eu tenho uma necessidade de conforto que é a física... Eu não gosto... Enfim... Que depois também se torna mental... Mas é a questão de... Eu gosto de saber que... Que vou dormir... É uma cena física só... É mais no descanso... Eu gosto de saber que vou ter um sítio para descansar... E a mim é mais quente, então? Tu é conforto a todos os níveis... Como assim? Comida? Planeamento... Como assim? Eu tenho que ter as coisas planeadas? Sim... Tenho que ter as coisas... Tem que... Tipo... Ó Castro... Vamos ver... Um dos grandes impeditivos é que... Tu para uma viagem... Mencionei-te há... Há umas semanas... A viagem que fizemos à Serra da Estrela... Certo? Tens que ser um bocadinho da zona de conforto... Para dedicares tempo... A uma coisa que é chata... Que o planeamento de viagem é chata para a maior parte das pessoas... Mas eu não planei nada... Para ti claramente é que é... Hã? Eu não planei nada... Eu sei que não... Porque ficas na tua zona de conforto... Ah ok... Já percebi... Eu não gosto de planear coisas... Gosto de planear coisas... Gosto de planear coisas... Gosto de planear coisas... Anda... Certo... Se fores muito... Tudo bem... Se fores muito rico... Exatamente... Pagas alguém e vais... No teu caso... Estou a perceber... Estou a perceber... Ou vais à no meio... Ou vais a dar o primeiro passo... E pagas lá o hotel... Pelo menos... O que vemos as vezes... Eu estou a perceber... É isso... E tu como é que has estado a tua reforma? Olha... Eu gostava... De estar sentado... À volta de um pinhasco... 20 anos... E havia pessoas... A passear no pinhasco... Durante 20 anos... Sim... E a minha função... Era... Apanhar... Ou avisar as pessoas... Para não caírem... E apanhá-las... Caso elas caíssem de um pinhasco... Durante 20 anos... Se falhasse... Francisco... Falhava... 20 anos sentado... Olhar para pessoas... É este o cenário... Eu tenho literalmente isto... Tatuado nas minhas costas... Porque estás a estar num pinhasco... Não... Tu queres estar... Eu estou a brincar... Não... Mas... Podia ser uma cena tua... Estou... Não... Não... Eu estou a brincar... Porque isto... Eu tenho mesmo tatuado nas minhas costas... O meu nome Olden... Vem porque o nome do personagem... O personagem Olden... O que é que ele gostaria de fazer da vida... Não é reforma... Eu adaptei... Era isso mas com crianças... Ele era tipo um adolescente... Que eu gostava de ter pães crianças... Sim... Era uma... É... Por acaso... Isso é uma cena que é... Que é muito pouco saudável da nossa sociedade... O que é? Esse tipo de... Acho eu... Esse tipo de comentários... Ainda hoje estava a pensar nisso... Porque há... Desvio completo de conversa... Há... Pai... Oito anos... Eu subi ao prédio de casa dos meus pais... Aquilo ainda estava em obras... Com uma namorada... E disse... Pô... Estás a ver... Tens aqui... Olha ali é um infantário... Tipo... Às vezes estão aí as crianças... E podes ver as crianças a brincar... E ela fez esse tipo de comentário... E eu mesmo... Tipo... Qual é o problema de ver crianças a brincar? Nenhum... Eu só fiz... Eu só... Eu só disseste... Pegarem crianças... Eu só... Pegarem crianças... É ver se podíamos fazer a mesma coisa... Sim... É salvar... A maldata na tua cabeça... Não... O caso é salvar a vida... Mas vocês sabem perfeitamente o tipo de comentários que eu estou a ouvir... Imagina que a criança queria se mandar mesmo... Quem és tu para salvar a vida da criança... Pois... Não... Porque são as crianças a brincar... Não são as crianças a passear... São as crianças a brincar... E naturalmente perdem no som do espaço... E a função dele... Mas não interessa... Isto era só mesmo uma piada... Porque eu me lembrei disto quando surgiu... Pronto... Mas... Esse é o parênteses 1... Parênteses 2... Sobre... Sobre... Ver crianças... Eu... Eu entendo... Eu sei que tem piada... Eu próprio faço essas piadas... Entendes... Mas estamos a... A constrangir... Tanto... O... A forma de como... Como as pessoas podem interagir em sociedade... Como se as crianças virem de ser uns páreas... Que nem sequer podes observar... E com quem aprender... A não ser que sejam as tuas próprias... Então podes observar crianças... Percebes? Podes observar crianças... Mas eu estou... Eu falei... Agora se tivés de bigode... Um pouco pesa mais... Calvo... À beira de um parque... Certo... Também podes... Claro que podes... Foste um estereótipo... Podias ir ao outro que fazes muito... E que se aceita melhor... Melhor... Desculpa... Que eu aceite melhor... Acho... Acho que não é tão profissional... Que é dos padres... Os seus grandes entertainers... Da nossa geração... E... Mas... Mas eu... Eu por exemplo... Nunca mais vou brincar com crianças... A questão é precisamente essa... Nunca brinquei também com crianças... Eu não gosto de crianças... Mas a cena é mesmo essa... Meu... Imagina... Eu não sou pessoa... Se está uma criança na rua... Eu não sou pessoa de inter com ela... Não sou... Não brinco... Não estás a entender... Tu conheces a criança... Mas às vezes as crianças... Vêm ter contigo... Mas isso é difícil... Ah sim... Ah não sei o que... Ah não sei... Podes fazer isto... As crianças são assim... Entendo... E entrou no teu espaço... Entrou no teu espaço... Sim... Tens direito a dar-lhe um sudo... Tá bom... Não mandava o pinhacho... Não... Mas... 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 A criança interage contigo... Tu também podes procurar a interação com uma criança... Porque se fores uma mulher... É muito diferente... Eu vejo várias mulheres... E acho que é perfeitamente natural... E percebo o porquê da sociedade se comportar assim... Eu só acho... É que podemos... Ah... Colocar um pouco de nuance neste assunto... Fechando... Fechei os dois parênteses... Mas era mesmo isso de estar no pinhasco? O que tu gostavas de falar? Não... Isso é gozo... Então mas... O que é que era? Era... Estou curioso... Pronto... Era não me reformar... Vocês lembram-se... Isto é muito perigoso... Eu não me quero reformar... Vocês lembram-se... Vocês lembram-se de aqui eu ter contado... Sobre o que seria o meu final ideal... Final de vida, a morte ideal... Era falsificar uma morte... Porque precisas que as pessoas... Não, não queria ser as pessoas no final... Não... Isso tinha uma piada... Para a tia... Fala-se... Tu eras o primeiro gajo a fazer isso... Eu... Ah, eixas, bro... Que eu fazia uma coisa dessas... Se eu subisse os meus pais assim... Não... Se os meus pais morressem primeiro que eu... Exato... Mas tu não acreditas nisso... Mas eu não acredito nisso... Não... O... Já nem sei... Isso até deve ter sido um desafio... Aqui para um episódio... De qualquer forma... Era quando senti-se que já não ia ser autónomo... Me suicidar... Atirando-me de um penhasco... Só agora que fizeste a associação... Atirando-me de um penhasco... Pronto... Atirando-me de um penhasco... Era um penhasco suficientemente... Robusto... Mas tu... Imagina... Nas suas características mortíferas... Para me matar... Imagina... E quando tivesse impossibilitado de trabalhar? Pronto... Porque aí vem depois a noção de trabalho... Certo... O que é que é trabalhar? No sentido geral... É ter um emprego... É produzir para a sociedade... E receber dinheiro por isso... Certo... Certo... Mas... Ao longo da tua vida isso pode mudar... E eu não sei... Não estou necessariamente focado nisso... Mas eu não sei se... Poderei viver dos rendimentos ideal... Que não seja o trabalho no futuro... Como há muita gente que vive... Correto... Não falo só de heranças... Não é... Ah... Claramente... Tu quando tiveres 70 anos... Se formos pela mesma coisinha... Tu com 70 anos... Não, não... Mas eu não estou a falar... Não ouviste o que eu estava a dizer... Trabalho... Enquanto tu trabalhas... O rendimento do teu trabalho... Eu estou a falar agora de um rendimento de uma herança... Por exemplo... Quem fala de uma herança são coisas que herdaste... Entendes? São... É dinheiro que herdaste... Tu vais herdar património... Hã? Tu vais herdar património... Talvez sim... Talvez não... Mas provavelmente irei... Pronto... Certo? Pronto... Mas não o suficiente... Mantemos a situação corrente... Nunca o suficiente para eu viver disso... Nem teria interesse para mim... Acho eu... Ok? Certo... Certo... Pronto... Podes viver... Porque para mim... É muito mais atrativo viveres do capital... Por exemplo... Atrativo... Ou seja... Mais interessante... Depende... Como é que tu ganhas o capital... Não... Mas isso não é que viver do capital... Castro... Isso é viver do trabalho... Estou a viver daquilo que tu está... Ah ok... Desculpa... Não devia ter falado assim... Tu tens... Tu tens... Tu tens vários tipos de formas de rendimento... Certo... Trabalha uma ou capital a outra... Porque o capital auto-reproduz... Eu... Individualmente... Vivendo num sistema capitalista... Posso viver do capital... Isso seria interessante para mim... Mas capital... Tendo em conta o meu ponto de partida... Entendes? Que eu sinto alguma realização em atingi-lo... Disclaimer... Para quem agora me chamar... Alguém antemoral... Só porque gostaria de viver dos rendimentos do capital... Não significa que eu politicamente me encaminhe para aí... Não significa que eu acho que este é... Um modo de vida... Que deve ser altamente propagado... Significa que... Se eu pensar no que pode ser a trajetória da minha vida... Esse seria um cenário que me seria agradável... Ok? Mas não vou... Não estou a pensar em nada disso... Eu estou a pensar nas atividades cotidianas que eu faço... Para isso me deixar bem... É o trabalho... Ok? O trabalho... Que seja ele que for que me dá dinheiro... E eu vendo o meu tempo... Ou as minhas capacidades... Ou produtos... Criados por mim... Etc... Para ganhar dinheiro... Tudo vale... Quando eu me reformo... Nessa circunstância... É quando eu deixo-te exercer essa atividade... Entendes? Seja ela qual for... Ou essas atividades... Sejam elas quais forem... Eu gostaria... De ter alguma coisa que fosse... Como um trabalho... Entendes? Algo... Que eu não tendo que receber por isso... Receber dinheiro... Por isso... Podem chamá-lo um hobby... Mas nessa altura o que é que não é um hobby? Que eu estou a assumir que não tens... Que não tens rendimento do seu trabalho... Mas é uma coisa que tu querias fazer... Que tu gostavas de fazer... Sim... Ah, ok... Percebes? Mas nesse sentido... Podes substituir... Essa ou essas coisas... Pelas outras coisas que fazias... As tuas atividades cotidianas... Pois, é o teu trabalho... Pronto... Idealmente eu queria que não tivesse que substituir... Que eu fizesse coisas de que gosto tanto... E que tivessem um potencial... Em minha mente... Que eu nunca me tivesse que reformar... Que tivesse sempre capacidades para esse efeito... Ah, sim... Sim, eu percebo o que queres dizer... O teu trabalho era... No fundo... Tu gostavas tanto do teu trabalho... Tu gostares tanto do teu trabalho... Que até... Irias querer fazer... Até chegar a uma fase avançada da tua vida... Só impossibilitado por saúde... Por... Exatamente... E nesse momento... O... Fantasia... Não me atreve... Gostaria de terminar a minha vida... É isso... Ok... Mas gostando de fazer muitas outras... Eu gostava imenso de... Ter tempo para viajar indeterminadamente... Também eu... Eu não sei, mano... Eu curto bem estar em casa... Também... Não está-se-me para viajar... Mas tivesse tipo... Bué tempo... Podias ir... Primeiro, olha... Imagina... Tinhas bué tempo... Não precisavas só de ir... Quatro dias... Ou cinco... E ias tipo uma semana... E o dinheiro... E os problemas que o dinheiro traz... Eras milionário... Caga nisso... Ah... Caga nisso... Quanto mais dinheiro tens... Mais dinheiro tens para resolver os problemas... Não... Não morre... Tens dinheiro... O dinheiro gera problemas... E o dinheiro gera dinheiro... E resolve muitos... Pois... Resolve muitos... Mas quando tu és bilionário... Se tu tiveste tipo 10 milhões na conta... Para sempre... O dinheiro é 10 milhões... Sim... O dinheiro traz problemas... Certo? Tens problemas, não tens? Tenho... E dinheiro? Sim, mas os meus problemas não têm nada com dinheiro... Bom, não... Então não têm... Não... Tipo... Ok, o trabalho... O teu trabalho é o meu... O teu problema... Estás sempre a dizer... O dinheiro que me custa a ganhar... O dinheiro que me custa a ganhar... Ou seja... Tu gastas dinheiro... Porque te falta dinheiro... Preferes ter problemas... Com dinheiro ou sem dinheiro? Depende dos problemas que eu tiver... É uma merda, meu bro... Certo... Mas repara... Há problemas que tu ganhas... Não, mas não tenho pessoas interesseiras na minha vida... Não, não, bro... Está bem... Mas tens que estar preocupado na mesma... Porque tens que estar preocupado com o dinheiro que te sai... Tu também tens controle... Se as pessoas sabem ou não que tens dinheiro... De questão é essa... Nós temos um sistema bancário... Não é... Privado, essencialmente... Ah, mas se me disseram... Olha, este cabrão foi à Tailândia... Agora este cabrão daqui a duas semanas... Está ali... Depois está colado... Depois chega com uma chain da Prime... Mas isso é porque tu mostraste a alguém... Mas os... Porque tu mostraste a alguém... Sem que circunstância foi... Eu não era... Eu era incapaz de ser aquele... Rico... Rico... Fá treino... Pronto... Mas essas são as posições... Fá treino... Mas houve rico... Pode ser o Mark Zuckerberg... Outfit, não é? Ei, mano... Se for o Outfit do Mark Zuckerberg... Não... Posso ser rico... Mano, andava-me todo grifado... Óbvio... O Castro, ainda bem... Isso também te teria... Estou de mim a me imaginar... Isso faria com que tu... Quando fossem a terminados... De... 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 De ovelha... Mas daquelas ovelhas estão em viagem... Isso faria com que tu fossem a terminados... Óculos... Pelo de crocodilo... Então, bro... Tenho dinheiro... Não tenho morais... Se eu tivesse dinheiro... Bro... Mais dinheiro... Menos morais... Eu estou assim... Imagina... Eu estou assim... Imagina que o Castro era milionário... Este cenário... Tinha 10 milhões na conta... E nós vamos agora todos de férias... E ele era o gajo... Que fingia que tinha o dinheiro que tem agora... E não pagava nada... Tipo... Dividia tudo de armamento... Em vez de bancar as férias a toda a gelo... Se tens 10 milhões... Depois eu convidava-te para vir à minha casa... Entravas nesta minha casa... Exato... E à porta da minha casa... Para ponzares o casaco... Era um corno de rinoceronte branco... Nesta casa... Este animal é mesmo pita... Hã? Este animal é... Este episódio é mesmo pita... Não mata animais... Mas... Sei lá... Mas já tiveram em morte... Qual é a diferença de um rinoceronte branco... Para uma galinha, Chico? Esta é uma questão honesta... Quero que me expliques... Qual é a diferença de um rinoceronte... Citando a parte aqui da extinção da espécie... Duas patas... Duas asas... Duas patas... Duas asas... O tamanho... A complexão... A forma como os órgãos estão distribuídos... Sim, mas qual é a diferença moral de matar o rinoceronte... Ah, matar um e outro... Uma galinha é um animal nojento... Eu compreendo-te... Também não gosto... Vamos a uma vaca... Sim... Uma vaca... A diferença de matar um rinoceronte e uma vaca... Das milca? Depende, bro... É muito importante... Imagina... Não esqueças... Esse é um bom ponto com o qual eu concordo... Não, não, não... Não tenho um ponto... Estão um ponto... Não, não, não... É mesmo uma questão... Para terminarmos... Um bom ponto é uma boa questão... No sentido em que... Também está ligado a ti... Também está ligado a ti... É outra camada que leva... Mano, tu não cagas ovos, bro... Tu cagas por comestes tudo... Não, não... Eu percebo... Eu percebo... Tu és um réptil... Mas o quê? Somos especificistas? Sim... Somos... Mas somos... A questão é... Muita gente não quer... Não quer admitir, não é? Não, bro... Não somos... Pronto... Mas tens... Olha... Tens seres microscópicos... Toda a forma efeitia, não é? Tem tanta... Podia ter aparecido um movimento que... Aracnídeos... Que defendesse que o coronavírus... Por questões ecológicas, deviam propagar-se... Quer dizer, havia tudo... E houve, bro... Houve tudo... Não, mas calma... Mas exatamente... Porque pode ser aquela visão integrativa de Gaia... A deusa da natureza que responde aos humanos... Mas... De Gaia... Pode ser... Acho que é uma... Sim, Gaia é uma palavra muito engraçada para isso... Porque Gaia é todo mundo, de facto... Tal como a deusa... Ah... Já me perdi... Ah... O rinocerometeabaco... Mas depois entram as outras camadas... Morais dos seres humanos... Que não estão ligadas à tua perceção económica da vida... Certo... Que é... Escassez... Há menos rinocerontes... E tu sabes que há menos rinocerontes... Mas imagina a chamada este ciclo... Não estão ligadas àquela que é a tua perceção geral do que deve ser o planeta... Com biodiversidade... E que aqueles seres estão perto de ser extintos... Não há um incentivo... Quer dizer... Agora há... Mas não há um incentivo em condições de... Digamos... Na contradição da cultura atual com as condições de sobrevivência... Porque também há várias... Há várias críticas que podem ser feitas relativamente à forma como são feitas as conservas... As reservas naturais... Certo... Principalmente em África, de safaris, etc... Mas... É um animal que tu, por várias razões, achas que deve ser mais pesado... Porquê? Porque não é utilitário em massa... Se fosse caga nisso... Então a vida daquele rinoceronte... Não é utilitária em massa... Certo... Porque não serve para suprir... E mais uma vez o sentimento económico das pessoas... Não serve para suprir uma necessidade básica... Quer comer... Quer comer... E a vaca é um ótimo animal para ele... Mas imagina... Terminar... Uma situação... Já está domesticada há milénios... Tu eras em milénios... Se calhar teriam... Se calhar teriam... É sim... Também tem há uma... Também tem diagnosticado o antepassado... Diagnosticado... Hoje estou bem... Domesticado o antepassado rinoceronte... Antes de domesticar a vaca... É que também há isso... Há aqui um problema... E é que tínhamos uma história completamente diferente... Mas foi assim que o mundo se desenvolveu... A grande diferença também é um chifre... E umas patas pesadas... Não há grandes diferenças... Há um... E patas... For... A domesticação de um e outro... Requer um risco diferente... Atenção... Certo... Certo... Claro... É isso... Mas se tu fores indiano... O que é que tinha se eu fosse indiano? Não matava as vacas... Prefieres matar o rinoceronte... Se eu fosse hindu... Indu... Sim... Percebes? Sim... Pais a entrar o rinoceronte de morais... É isso... Mas se tu não tinhas uma... Mas afinal tens... Não é só isso... Porque te imagino ali... Imagino um hindua... A ver as notícias... E está tipo... O José Rodrigues Santos... A comer um bife... Um bitoque de vaca... É o último rinoceronte branco... Não... Percebes, mano... Tipo... Vou tentar dar este cabrão... Está a matar o meu Deus... É uma figura religiosa... Nesse céu de Deus... Isso é uma coisa de mal... Não... As vacas são... Os teus antepassados... Rincandam nas vacas... É... 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 Eu estou a imaginar... O... 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 O José Rodrigues Santos... A comer bife... De... Rinoceronte branco... Desculpem... Não, não... É comer um bife de vaca... Ah, não... De rinoceronte branco... Sim, mas imagina... Quando disseste isso... Eu imaginei... O José Rodrigues Santos... Em direto na televisão... Olha, Castro... Sugestão para a minha ilustração... O José Rodrigues Santos... É comer um bife... Comer um bife de rinoceronte branco... Mas espera... Mas... Será conseguido... E este é o último... Em últimas... Claro, tem músculo... Mas não é muscula... É comestível... Sim... Não é isto... Se tem diferença... Se conseguiríamos saber a diferença... Ah, sim... Ah, sim... Se eu te puser um bife aqui à frente... Se eu te puser um bife aqui à frente... E te disser assim agora... Olha... É... Mas o sabor realmente é diferente... O sabor há de ser diferente... Mas às vezes pode ser cozinhado... De uma forma que tu não conheces... Tipo... Olha... Estás no Serengeti... E... E as vacas são cozinhadas... De forma completamente diferente... Se quer alguém te servir o rinoceronte... É o total mito... Obrigados que sabem... O cavalo... O cavalo... O cavalo... Teram na lasanha do lixo... Eu já comi bife de cavalo... Sabia que era cavalo... Uma carne completamente diferente... É... É o chamado gato por lebre... Certo... Mas olha... Imagina... Imagina isto... O José Rodrigues dos Santos... Abre o telejornal e está a comer... Notícia de última hora... Morreu o último... O serão de branco... Morreram todos... Morreram todos... Ora... Morreram todos... Morreram todos... Delicioso... Foi tudo... E palitavam o último bocadinho de carne... Daquilo deste adiante... Com o chifre do rinoceronte... Assim... Mas ninguém sabia se aquela carne era mesmo um rinoceronte... Ah... É... Mas tinha que ter a cabeça assim ao lado... Tinha que ser assim uma coisa mais gorda... E não... Estás mesmo a pensar no ser agora... Óbvio... 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 Morreram todos... Sangue a sair da cabeça aí... É... Pá... Dá problemas que não... É... Concretizámos a promessa... Morreu o episódio todo... É mais interessante quando acaba... É isso... Estamos feitos... Estamos... Respeto aí do pessoal... Estou despedidíssimo... Ah... Uma coisa importante... Temos Patreon... Temos Patreon... Temos Discord... Há botões de like... Há botões de like... De subscrever também... Sininhos... Comentários... Tudo... Há tudo... Tudo aquilo... Esta lenga-lenga do costume... Para quem já... Também há o unfollow... Na verdade... Não... Não há nada... Para poucas pessoas... Não existe... Umas poucas... Esse não existe... Não existe... Existe... As pessoas são livres de ir embora... Quando quiserem... Tu não prendes as pessoas... As pessoas nunca vão embora... Aliás... Porque se derem unfollow... E passar duas semanas... Follow... Eu não faço ideia... Mas imagino que... Seja uma leitura positiva... No caso... De que a vossa conta... Já não receber as nossas notificações... Receber as chatas as notificações... Só para ser nos sugeridos... É isso... Um beijo... Até daqui a duas semanas...